Mais uma vez, boa tarde a todos. Agora daremos início à solenidade. Esta solenidade de diplomação é presidida pelo excelentíssimo senhor doutor Diego Zinier, juiz da 33ª Zona Eleitoral, responsável pelas eleições do município de Santa Maria Madalena. Também prestigiam a presente diplomação as seguintes autoridades. O excelentíssimo senhor prefeito Clementino da Conceição e a ilustríssima primeira secretária Erinete Cardoso Lopes, representando, respectivamente, a Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena e a Câmara Municipal dos Vereadores, que gentilmente cedeu espaço para a realização da presente cerimônia. Para início à solenidade, passo a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Diego Zinier, juiz da 33ª Zona Eleitoral. Boa tarde. Boa tarde. Então, senhoras e senhores, declaro aberta a sessão de diplomação dos eleitos no treino de 2016, convido todos os presentes para a excepção do hino nacional. Obrigado. Boa tarde. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.